Essa porra não vai baixar hoje não, com certeza. 0.1 Você disse que ia ter uma internet de 20 MB aí, pra te botar logo, tá? Mas calma, calma, vai ter 20.000 MB. Eu quero amanhã, amanhã aí. 20.000 a coisa, 20.000, como que é a porra? 20.000 MB. 20.000 MB. É 20.000 MB, é. Você quer demais, né, velho? Sabe quanto é a internet lá nos Estados Unidos? 5 MB, é normal. E é ótimo. Ô, Jesus. É tipo, ah, não. É um gênio. Parece que é feito carval, sacou. Esse cara é um potente. É bom jogar assim, acho que tem como, né? Tem como, né? É verdade, é verdade. Onde é? É um monstro. Ah, não. Sem atualizar. Ah, tá certo, tá certo. Foi mal, foi mal, foi mal. O Tuck foi meio lost. Não, não, não. Não, não. Acabou. Fuziu, hein? Fuziu, hein? Eita, isso é um Alisson. Alisson, né, velho? Tirou o Alisson. É, eu acho. É um monstro. Onde que? E do Hinton nada a ver. Ah, sim, é mesmo. Eu gostei do, eu gostei do de ontem, velho. Olha só é massa, do Atlético Paranaense, né? Sim, é mesmo. Ah, não. Não. Ele é do Perninho, né, velho? Vai, velho. Ah, não, 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 não. Ah, que merda. Genio. Meu Deus. Marcelo. Ah, não. Vai. Vai. É um gol, cara! É um gol, cara! É um gol! Isso também! Está assim! O que você está fazendo isso? Aí... Eita, Xuti, diz... Oh, eu peguei! Eu peguei! Eita, ize! É melhor que Xubigui, brother! Não, não! Não, não! Ele não perde um gol de Deus! Ele ganhou tudo! Ele é best! Ele ganhou tudo! Muito boa jogada, muito boa! Surgiu assim, que eu nem me engano! Eu nem acompanhei! Oi! Olha lá! Bota com o gato! Com o gato! Nem não! Que pata na liga! Eita, quase! Eita, quase! Nossa, nossa! É mesmo! Eita, Julinho! Julinho para o Ney! Tocou! Para o Beto! Ah, Beto! Vai, vai, vai! O meu Deus! Eita, o cara tocou muito de mal! Muito bem, que digo! Não! Não era aí não, velho! Sabe o que não era aí, né? Eu falei, eu falei, eu falei! Eu falei, eu falei, eu falei! Eita, esse lançamento de paleta da porra! Gashville! 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 É, meu Deus! Esse é bom porraninho! Gashville! Ah, velho! Tá muito ruim o lançamento, velho! Eu não... Não, eu não tô mandando... Eu não tô mandando... Vem mais aí, foi mal! Se você for a pedra! Eu não tô mandando... Pra frente! É pra baixo! Tá aí pra frente! O lançamento! É, atualizou! Eu sou pra fazer isso! Será que eu duvido não, velho! Ficou duas pausas agora, velho! Só se as aguardou a pausinha... 21 minutos, sério mesmo! Ficou certinho? Gashville! Gashville! É rapidinho! Gashville! Ficou na Globo! Ah tá! Gashville! Gashville! O que? Gashville! O que foi? Gashville! Você tá carregando aí o tempo? Meu Deus, parou! Eita, ele bugou! Eita, bugada! Ah, não, tá, tá, tudo bem. Eu fui pro menu, travou aqui, de repente. Ficou preto, mas... É porque eu fui... Não sei... Eu fui botar na Globo, né? Que... O pessoal aqui quer saber que eles começam o... Big Brass. Minha avó. Aí... Ô, velho, por quê? Não, mas por quê, velho? Por quê? É... Vai! Olha aí, é assim, hein? Isso é categoria... Isso é categoria de... Roberto! Minha avó de mamão! Hahahaha! Abaixa a bolinha aí! Abaixa a bolinha! Hahahaha! 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 Meu pai, que dupla! Hahahaha! Vamos ganhar, vamos ganhar, porque eu tô ficando feliz. Porque... Eu só quero escapar do desrevejamento dele. Hahahaha! Hahahaha! Falta um jogo só! É... 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 Eita! O cara me... O cara... O cara me segurou ali! O cara me segurou ali! O cara me segurou ali! Eu ia acompanhar tudo na hora ali! Aham... Em cima, em cima! Eita! Se fosse em cima da coisa! É... Ele tá em dúvida! Em cima, em baixo! Não, tudo bem! Tudo bem! Essa foi boa! A edição! Ah, meu filho, é assim, é? É... Meu Deus do céu! Só acompanha meu filho! Só acompanha meu filho! Só acompanha meu filho! Só acompanha meu filho! Ah! Que merda! Hahahaha! É... Eu tentei... Tentei devagar pra ele matar no peito ali! Fazer uma coisinha diferente! É... Tipo... Nem matar! Aham... Fusou... Fusou... Hummm... Ficou parado! Não foi velho! Nem pulou! Aham... 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 Ah, peguei! Uh! Cagada perto dos caras, velho! É... Começou a tocar rápido esse guia, velho! Foi... Entendeu? Jaga não, jaga não! Peguei essa! Não sei o que... Fudeu! 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 Carinho! Eita! Mun! Alisson! Monstruosa! Ele me fez miau! Morreu de maluco! Uau! Espera aí! Uau! Uau! Vai! Pegou! 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 Tocou! Esse cara é um monstro! Esse cara é um bilhondo! Esse cara é um bilhondo! Prigo e tô... Ah! Que merda! Se o Ney pegar essa destruída! Fico com medo ali! Ah, meu Deus! Calma! Porra! Não tá com classe! Tá com style! Outra aqui! Meu Deus! Fudeu! Tira a saca! Tira a saca! Tira a saca! Ah, meu Deus! Hahahaha! Pega! 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 Não! Parabéns! Vai de balma! Eita! Eita porra! Espera aí! Espera! Espera aí! Abriu um negócio aqui! Abriu um negócio! Da TV! Abriu um teclado pra TV! Teclado, velho! Abriu um teclado, velho! Que loucura! Tirei! 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 Abriu um teclado mesmo! Não! 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 Ah, meu Deus! E sou rebelde! Meu Deus! Dando vocês, Mademass! E sou rebelde! E sou rebelde! Falma! 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 Que estranho, meu irmão! Você vai falar que aqui é Barcelona, olha! Ei! Quase! Não, mentira! Esquece meu! Fudeu! Ei! Não, Quintar de Neto Nino! Ah, que merda! Ei! Quero te pe... Quero te pe... Quero te pe... Que gênio! Maravilhoso! Eita! Não! 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 Não, que gênio! Não! 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 Agora vai! Vai! Não! Que gênio, velho! Que que é isso? Que pressão! Quindava! Quindava, meu! Fudeu! Tirei um, 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 tirei um... Eita, peguei um, tirei um, tirei um, tirei um, tirei um, tirei um, tirei um, tirei... Eita, pego, pudeu! Cacainho Cagado da Poa! É de cima, viado! É de cima! É de cima! Vai, 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 vai! Meu Deus do céu, que loucura é isso, velho! Bota comigo! É um tic tac! Um tic toc! É tic tac, tem quem botar! Rediu! 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 Não! Tu viu como era, né, véi? Muito simples, é, muito simples, véi. Foi, foi. Em cima, em cima, ali, ali em cima. Eita, mas... Eu não queria que ele dominasse assim, não, véi. Cagabou, foi isso. Foi, foi, foi. Ele ia ser ridiculamente lindo. Dominou errado esse corno. Esse é um pouquinho... É, vou dar, vou dar. Tentou, né, tentou, pelo menos. É, tentou. Ah, não. É, fudeu. Não, eu toquei normal, pegou a frente. Oxi. Ai, meu Deus. Ai, que cagado desse cara, véi. Fudeu. Pegou, foi. Ai, meu Deus do céu. Em cima, em cima, em cima, em cima. Não, em baixo. Em cima. Não, não era aí, não. Preto desgraçado do inferno. Fudeu, fudeu. Ronaldo, Cristiano. Vai fazer festa. Eita, festa. Não, que festa. Não, não. Não, gênio. Maravilhosíssimo. Maravilhosíssimo. Emba... Emba... Volta comigo. Ai. Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. Ficando com medo já, véi. Ficando com medo. É. É. Imagina. É, imagina. A gente tava louco aqui já. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fua no dogo, fudeu mesmo. Não. Não. Não! Não, caiu. Não. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Cagada da fé. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Olha isso, véi. Olha isso, mesmo. O cara perdeu esse ranhuno. Ficando com medo. Ficando com medo agora. Fudeu. Fudeu. Engraçado. Ah, velho, mentira. Não, vamos fazer outro, vamos fazer outro. Ah, não, não vai não. Não vai ter um velho assustado. Não, não, não. Calma, vamos parar. Vamos parar com a brincadeira. Vem parar, vem parar. Bora, bora, bora pra cima. Bora ensinar como é que se joga. Botou a mão feia assim, rapidinho. Eita porra. Não precisa nem pensar. Não precisa nem pensar. Não precisa nem pensar. Isso é um gênio. Isso é muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Ah, meu Deus. É o nosso, ei. Ei, foi no meu Luiz. Foi no meu Luiz. Sem cartão, sem cartão. Deu um top, deu um topzinho só. Ah, foi mesmo, é? Ih, perigo, perigo, perigo. O Duny vai salvar o Duny. Vai salvar, né? Olha a merda. Sai, sai, sai. Ai, meu Deus. Ei. Tinha cara, ele vai bater falta aqui. Tinha cara não bateu falta na noite. Tinha cara nem o Ica. Não, velho, que dava de azar. Embaixo, em baixo. Tá ali embaixo. Ah, meu gênio. Não. Num, velho, peguei essa bola. A avenida abriu ali É uma avenida mesmo Ah, que merda É pedido, velho Não Esse cara é um brincante Esse cara é um brincalhão Ei, espera aí, espera aí Troca a jogação É mesmo, olha Tá cansado, velho Vai, troca aí Segura Jesus, não faz não É por isso que eles passaram É O cara já tá gostando Como um volante Olha a merda Ele é meio atacando Vai, troca aí Vai, troca aí Chega Ele tava bomba Ah, meu Deus Acredito Não 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 Meu Deus Não Gênio Brilhante Brilhante Acabou Escapando 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 É 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 Tchau, tchau.